Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo Nossa Senhora do Líbano Rogai por nós São José Valei-nos A palavra de Deus Ela nunca é no passado A palavra de Deus é sempre atual A primeira leitura por exemplo Do profeta Daniel Ela não foi dita para aqueles daquela época Ela foi dita para os de hoje A palavra de Deus ela é sempre atual Então o que a palavra traz serve para nós Repita O que eu ouvi serve para mim Muito bem A leitura do livro do Daniel manda-nos ter vergonha na cara Repita Eu preciso ter vergonha na cara Eu preciso ter vergonha na cara Porquê? Porque nós sabemos que estamos errados Nós sabemos que estamos no pecado Mas mesmo assim não queremos mudar Nós precisamos tomar vergonha na cara Tomar vergonha na cara Sair de uma fé superficial Sair de uma fé de aparência Sair de uma fé de curtidas e likes Nas redes sociais E nos comprometer com a mudança que precisa Acontecer A mudança que você precisa Está na decisão que você não toma Porque muitas vezes Ficamos delegando A culpa para outro A responsabilidade para outro E nós nunca assumimos Nunca assumimos Nunca assumimos a culpa Nunca assumimos as rédeas da nossa vida Porque sempre jogamos para o outro É o outro que é responsável Porque é o outro que fez isso Porque Beltrano faz aquilo E assim A gente não vai se emendando A gente não vai mudando Entra ano Sai ano Continuamos O mesmo Entra quaresma Sai quaresma Continuamos O mesmo O católico não pode Assumir a síndrome de Gabriela Padre René O que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim Eu vou ser sempre assim Não Devemos mudar Principalmente Quando temos consciência Do erro que praticamos Do pecado que vivemos Devemos clamar a misericórdia do Pai E deixar que Ele nos ajude Amém? Deixar que o Senhor nos ajude Então ao versículo 8 de Daniel A nós Senhor Resta-nos ter vergonha no rosto Vergonha na cara A nossos reis e príncipes E a nossos antepassados Pois que pecamos contra Ti Mas a Ti Senhor nosso Deus Cabe misericórdia e perdão Pois nós temos rebelado contra Ti E não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus Indicando-nos o caminho de Sua lei Que nos propôs mediante seus servos Os profetas Mudar de vida É o que o Senhor exige de nós Mudar de vida Não amanhã Porque o amanhã ainda não existe O amanhã está sendo construído Agora Hoje Mudar de vida Não ontem Não ontem Porque o ontem já passou Não existe mais A mudança que precisa acontecer Deve começar Agora Agora Não é daqui a 30 minutos A uma hora Quando você chegar em casa Porque nós não sabemos Se estaremos vivos ainda A mudança que precisa acontecer Em nossa vida Deve existir Agora A partir do desejo E depois Com atos concretos Nós estamos num tempo tão bonito Para isso Tempo da quaresma Onde cantamos Nas nossas comunidades Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação O problema é que a gente quer Que o outro se converta A gente quer que o outro Que é a pedra do nosso sapato Mude de vida Queremos que o esposo O filho A esposa A nora O genro O sogro Mude Mas nós Estamos inflexíveis Jesus chama isso Sabe de que? Hipocrisia O hipócrita é aquele Que usa máscaras Que finge ser uma coisa Mas na verdade é Outra Não adianta ficar fazendo Cara de santinho Nas redes sociais Não adianta ficar fazendo Cara de santinha Lá na igreja Sendo que Sozinhos Nós estamos como Que uma madeira Infestada por cupim Bonita Lustrosa Por fora Mas oca E podre Por dentro O hipócrita Ele é assim Ele acha que somente O outro precisa mudar Ele não Porque ele vive Uma fantasia Ele projeta Sua culpa Sempre em alguém E assim Ele vai vivendo A partir da síndrome De Gabriela E nunca vai mudando E assim Vamos nos esquecendo Que no céu Que no céu não se entra De qualquer jeito Repita No céu não se entra De qualquer jeito No céu não se entra De qualquer jeito Não é com a minha Truculência Não é com o meu Jeitinho brasileiro Não é com as minhas Influências Não serão os meus Likes Que me abrirão As portas do céu Primeiramente a misericórdia De Deus E depois O que eu fiz aqui Se nós continuarmos Assim Caminhando Como se o céu Não existisse Quando chegar No último momento Da nossa vida Iremos nos deparar Com o desespero E o vazio Por isso Minha irmã Meu irmão Para chegarmos No céu É necessário Segurarmos Bem firmes Nas mãos do Senhor E deixar Que Ele nos ajude Segurar Bem firme Nas mãos Do Senhor Isaías Capítulo 41 Versículo 13 Eis que eu sou O Senhor Teu Deus Que te tomo Pela mão E digo Não temas Pois eu te ajudarei É segurar Na mão do Senhor E deixar que Ele nos ajude A lutar contra O nosso pecado A lutar Contra as nossas manias A lutar Contra os nossos vícios A lutar Contra tudo aquilo Que nos faz Ficar parados A pessoa que tem Uma fé superficial Que vive de aparência Ela não progride Espiritualmente Porque ela fica parada Presa no ontem Dando atenção A quem não presta A os que estão ao redor Mas não olha Para a frente Onde está Jesus Abrindo o caminho Mostrando o que precisa Nós não podemos Ficar estacionados No caminho espiritual Temos que Caminhar E caminhar É colocar-se em movimento Com Jesus E na unção Do Espírito Santo Pois como vai dizer A palavra de Deus E a própria oração O Espírito é aquele Que renova Todas as coisas Se somos católicos Logo somos Homens e mulheres Guiados pelo Espírito Santo E se o Espírito Santo Não começou Este processo De renovação Na minha vida É porque eu não estou Caminhando com Jesus É porque eu ainda Não tomei vergonha Na cara Como vai dizer O profeta Daniel É porque eu ainda Estou acusando os outros Eu estou medindo os outros A partir da minha medida Eu estou ocupando O lugar de juiz Como vai dizer o Evangelho Seguir Jesus Não é fácil Seguir Jesus Não é ficar no oba-oba Não Seguir Jesus É se comprometer Com o Seu Reino E o comprometimento Com o Reino de Jesus Se dá com a vida Acolher e aceitar Jesus Conversão Caminhar com Jesus E se deixar guiar Pelo Espírito Santo Mudança de vida Sustentada por Ele A partir dos nossos passos O Senhor nos convida A caminhar com Ele Em direção ao Seu Reino Por isso meu irmão Por isso minha irmã Pare de colocar a culpa No outro Pare de esperar Que o outro mude Pare de ficar fazendo Promessas que você Não vai cumprir Comecemos hoje Isto que vos falo Falo primeiramente Para mim Porque o primeiro ouvido Que está escutando É o meu Sou eu junto com você Que precisamos mudar Que precisamos Abrir mão Daquela mania Que leva os outros Ao sofrimento Abrir mão Daquele vício Que está destruindo A minha vida A minha família E vícios E manias Começam a se tornar Ídolos em nossa vida E o ídolo É aquele que tenta Ocupar o lugar de Deus No coração humano O ídolo mata Escraviza Causa dependência Deus Gera libertação Gera vida Vida plena Vida com dignidade Vida eterna Mudemos Não espere o outro Tomemos a decisão agora Porque você pode Não chegar na sua casa Tomemos a decisão agora Porque o amanhã Pode ainda não existir Pode não existir O Senhor exige de nós Uma postura O Senhor exige de nós Que nos comportemos Como verdadeiros Cristãos católicos O Senhor quer que Saiamos da Superficialidade da fé O Senhor quer que Saiamos de uma fé Estéreo E mergulhemos Nas águas profundas Do Seu amor Gerando assim Intimidade com Ele Para que o nosso Testemunho Seja profícuo E frutuoso Nosso testemunho Seja profícuo E frutuoso Nosso primeiro campo De missão É dentro de casa Se eu não entro Neste processo De conversão De mudança De vida Aqueles que moram Comigo Não vão se interessar Pelo Deus Que eu sirvo Porque eles vão Me ver do mesmo Modo que Eu era antes Eles vão me ver Do mesmo modo Que o mundo é Perdido Por isso Meu irmão Minha irmã Para conquistarmos A nossa família Para Jesus É necessário Mudança E testemunhar Esta mudança Que Jesus faz Em nós Em casa E assim vai Contagiando A vizinhança O ambiente De trabalho E quando você Menos esperar Todo o seu bairro Está mudando De vida E assim Deixando Que o Senhor Reescreva Uma nova História Amém Concluindo Esta minha Humilia Peguemos o Evangelho Sede misericordiosos Como também O vosso Pai É misericordioso Não julgueis E não sereis julgados Não condeneis E não sereis Condenados Perdoai E vos será Perdoado Como que você Tem lidado Com aquelas pessoas Que te magoaram Como você Tem ligado Com aquelas pessoas Que te ofenderam Como você Tem ligado Lidado Com aquela pessoa Que te fez o mal Nós não seguimos O mundo Nós não seguimos O diabo Que significa Divisor Divisão Dividido Nós seguimos A Jesus Cristo E Ele nos mostra O caminho De conversão Ele nos mostra O caminho De chegarmos Ao céu Misericórdia Infelizmente Alimentamos Uma falsa Ideia Ai É somente Deus que perdoa Quem sou eu Para perdoar Eu sou a imagem E semelhança De Deus Seguidor De Jesus Cristo E assim Sou convidado Por Ele A virar a página Da minha vida É Deus que perdoa Mas eu De modo especial Devo perdoar Aquele que me ofendeu Por que se eu não perdoar O que vai acontecer Vou começar a adoecer Espiritualmente E depois fisicamente Porque guardar rancor É a mesma coisa Que tomar veneno E esperar que o outro morra Mas quem está sofrendo É você Que está alimentando As mágoas Quem está sofrendo É você Que está ruminando Tudo aquilo Que aconteceu Aquela pessoa Que te ofendeu Não está nem aí Pelo que você está passando Ela está vivendo A vida dela Mas nós estamos parados Mas nós estamos Alimentando ranço Mas nós estamos Estacionados E não crescendo Na amizade com Jesus Nós estamos morrendo Aos poucos Guarde esta frase Guardar rancor É a mesma coisa Que tomar veneno E esperar que o outro Morra Quem está sofrendo É você Por isso Põe um ponto final Nessa história Ai Padre É muita dor ainda Quando eu lembro Me dói até o estômago Sim Eu compreendo Eu não sei o que você sente Mas eu compreendo Mas somos convidados A segurar Nas mãos do Senhor E deixar que Ele Nos ajude Se não fizermos isso Nós ficaremos Para trás Ficaremos estacionados Não cresceremos Na amizade Nem na intimidade Com o Senhor Segurar nas mãos Do Senhor E deixar que Ele Nos ajude E assim Dia após dia E liberando O perdão Perdão não é Esquecer o que aconteceu Perdão é Olhar para trás Ver as cicatrizes E permanecer E permanecer Em paz Mas a gente Só começa Esse processo De permanecer Em paz Quando a gente Decide romper Com o rancor Quando a gente Decide mudar Quando não decidimos Continuamos Do mesmo modo Então minha irmã Meu irmão Peçamos a ajuda Ao Senhor Deixemos Que Ele Nos ajude Como vai dizer O profeta Daniel Tomemos Vergonha Na cara Às vezes A gente fala Que é o outro Que precisa Tomar vergonha Na cara Falamos Fulano Beltrano É sem vergonha E assim Deus vem dizer Que quem é sem vergonha Somos nós O outro Poderia estar Aqui ouvindo Mas o Senhor Quis que você Estivesse aqui Ouvindo isso Então Quem precisa mudar Não é aquela pessoa Primeiro É você Sou eu Somos nós Nós que precisamos Tomar vergonha Na cara Tome mesmo Tome mesmo E assim Deixemos Que o Senhor Vá cuidando E curando O nosso Coração Deixe Deixe Que Ele vá cuidando De tudo É Ele Que nos chamou É Ele Que nos capacita É Ele Que nos fortalece Então Deixemos Que o Senhor Se encarregue De tudo Amém Convido você A ficar em pé A fechar os seus olhos A pôr a tua mão Na direção Do teu coração E a rezar Comigo assim Senhor Jesus O Senhor Conhece a minha vida E a minha história O Senhor Conhece a minha vida E a minha história Tu sabes muito bem Os rancores Que eu trago No coração Tu sabes muito bem Os rancores Que eu trago No meu coração O Senhor Conhece as marcas Que eu tenho Por isso Jesus Derrame o teu Espírito Sobre nós Para que ele Me ajude A ressignificar A minha vida Não a partir Daquilo que o outro Fez Mas a partir Da tua misericórdia Do teu amor Que me sustenta Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Me ajude Me ajude A tomar vergonha Na cara A tomar vergonha Na cara E assumir a mudança Que precisa acontecer E assumir a mudança Que precisa Vá glorificando o nome Do Senhor Vá clamando o nome Do Senhor Jesus E vá apresentando a ele A tua vida A tua história As alegrias E tristezas Que você traz No coração Vá clamando O nome de Jesus Vá apresentando a ele A sua família A sua casa O seu ambiente De trabalho Vá apresentando a ele As angústias Que tem te sufocado O rancor Que tem te envenenado O sentimento De vingança Vá apresentando Ao Senhor E automaticamente Também vá pedindo Vem Espírito Santo E renova meu ser Vem Espírito Santo Como água viva E lava-me por inteiro Vem ó Espírito Santo Como fogo abrasador E queima-me por inteiro Pois eu não quero sair daqui Do mesmo modo que cheguei Eu quero sair daqui Diferente Entrando num processo De transformação De conversão Eu quero sair daqui Transbordando da tua glória Da tua unção Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo De Deus E renove todas as coisas Renove a minha vida Renove a minha família Renove a minha história Vá soltando a tua voz Num clamor Da unção do Espírito E vá deixando Que o Espírito Ore em ti Ore por ti Vá deixando Que o Espírito Santo Te dê sentimentos De mudança Vá deixando Que o Espírito Santo Te ajude Neste processo De mudança Vai soltando a tua voz Vá soltando a tua voz Na língua dos anjos Vá soltando a tua voz Em oração Vá soltando a tua voz Proclamando o Espírito Santo Vem ó Espírito de Deus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Peça Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Peça Jesus Manda teu Espírito Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração As vezes no meu peito Bate um coração de pedra As vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo Quer tudo E não sabe partilhar Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Lava, purifica Lava, purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus Que nós seremos Derrama sobre nós Derrama sobre nós A água do amor A água do amor O Espírito O Espírito de Deus O Espírito de Deus Nosso Senhor Se você quer Peça Nos braços Ergindo Jesus Vanda Jesus Manda teu Espírito Para Para transformar meu coração Jesus Jesus Manda teu Espírito Peça Para transformar meu coração Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração O Espírito Santo traz ao meu coração Uma pessoa que Você foi fazer alguns exames médicos E este exame Que você tem feito A suspeita é de um câncer Mas nesta noite O Senhor está revelando a raiz Desta sua enfermidade Meu irmão É a falta de perdão Por conta da falta de perdão Que você Guardou aí no seu coração Essa doença Te assolou Mas nesta noite A promessa de Deus Para a sua vida é Se você Liberar o perdão Apoiado pela graça Do meu Espírito Serás curado Serás curado É a promessa de Deus Para você Que tem feito exames Com um diagnóstico de câncer O Senhor está te revelando A raiz E Ele está prometendo A você esta graça A cura total Se nesta noite Apoiado pela graça Do Espírito Santo Liberares o perdão Serás curado Se você Esta pessoa Meu irmão E minha irmã Assuma esta promessa De Deus Para a sua vida E na comunhão No sacramento Na hora que você Vier receber Jesus Perdoe de todo O seu coração Refaça os exames E traga para nós Este testemunho de graça Porque a graça E a cura de Deus Vai acontecer na sua vida Amém? Por isso peça Jesus Manda Jesus Manda teu Espírito Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Amém? Amém Não tenhas medo O Senhor é conosco Não tenhas medo De dar passos O Senhor vai te ajudar Guarde aí Isaías 41 13 Eis que eu sou o Senhor Teu Deus Que te tomo pela mão E digo Não tenhas medo Eu te ajudarei O Senhor que vai nos ajudar A tomar vergonha na cara O Senhor que vai nos ajudar A assumirmos a mudança Que precisa acontecer O Senhor que vai nos ajudar A ir aos poucos Dispensando o perdão Para quem precisa Amém? Canto... Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho